Bem-vindo ao canal do Carro 44. Mercedes, com o segundo melhor ritmo na Hungria, Hamilton perde jogo de médios, e a atualização do W15. Lewis Hamilton, travou seus pneus tão fortes, que perdeu um conjunto de pneus médios. Hamilton, teve que fazer sua simulação de corrida, com pneus macios, nos quais havia pilotado anteriormente, na sétima volta mais rápida. Ele não quis usar pneus duros durante uma sexta-feira. Ambos os pilotos da Mercedes, ainda lutavam com seu equilíbrio. Lewis disse, nosso carro não estava em seu melhor hoje, e precisamos entender o porquê. Temos que melhorar em uma volta acima de tudo. O ritmo de corrida foi melhor. Aparentemente, a Ferrari estava operando com mais potência, e os ganhos de tempo nas retas falam por isso. A Mercedes, apresentou o segundo melhor ritmo de corrida no treino livre 2 para o GP da Hungria. Os pilotos da Red Bull, lideraram, seguidos por George Russell, com uma diferença de dois décimos, e Carlos Sainz, com uma diferença de meio segundo. No entanto, Sainz fez a maior parte das voltas, com um composto macio. Já Andrew Chauvin disse, Hungria não é realmente uma pista da Mercedes. Nosso carro, prefere pistas onde o pneu dianteiro é mais desafiado. Em Hangaroren, o pneu traseiro é o fator limitante. Além disso, as flechas de prata, preferem que seja mais frio. A uma temperatura de asfalto de até 60 graus, a temperatura dos pneus traseiros da Mercedes, dispararam rapidamente pela janela de temperatura. A Mercedes levou a atualização para a Hungria. Cortou a placa final, do defletor inferior no canto traseiro. O corte da placa final do defletor inferior, reduz as perdas de fluxo locais, e portanto, melhora o Dolphorce traseiro em diversas alturas de rodagem, disse um integrante da equipe. Aparentemente, a Mercedes tem um novo piso difusor neste fim de semana. A Fórmula 1, retorna amanhã sábado, no circuito de Hungaroren, com o treino livre 3 às 7 horas e 30, e classificação para o GP da Hungria às 11 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!